Em um encontro com o presidente do Senado, Renan Calheiros, o ministro do Planejamento, Romero Juca, debateram a votação da nova meta fiscal. A expectativa é que a votação ocorra na próxima terça-feira. A parceria entre o governo e o Congresso para a discussão de projetos que estimulam a economia foi um dos temas do encontro entre o ministro do Planejamento, Romero Juca, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Esse trabalho permanente com o Congresso é fundamental para que a gente possa acertar e possa efetivamente colher as contribuições e melhorar o Brasil. A nossa preocupação é melhorar a economia, é voltar a crescer, é diminuir o endividamento do Estado, é fazer com que o nível de empregos possa crescer, é fortalecer a indústria, apoiar o agronegócio. Entre os projetos discutidos está a revisão da meta fiscal, necessária para adequar as expectativas de arrecadação e pagamentos previstos para o ano, algo que se verifica na prática. A expectativa é que a redução da meta fiscal seja votada na próxima semana. Nós vamos fazer um esforço para, na terça-feira, votarmos a redução da meta. Nós esperamos receber essa redução na segunda-feira. E aí vamos reunir os líderes e avançar nesse calendário legislativo para conseguir rapidamente isso. O ministro do Planejamento, Romero Juca, disse que o governo está fazendo um levantamento dos gastos e receitas para calcular o valor da redução da meta fiscal e afirmou que a nova meta será um dado preciso para que não haja necessidade de novas alterações. O número do déficit desse ano não está fechado ainda porque nós queremos apresentar um número verdadeiro. Uma das críticas que eu, pessoalmente, fazia há vários anos ao governo que saiu era exatamente essa maquiagem de números. Eu acho que a primeira posição para se resolver problema é reconhecer a verdade. E a verdade dos números será apresentada ao país na próxima segunda-feira.